Gente, já que nós estamos falando de praia, ontem, preste atenção, uma briga entre torcidas assustou banhistas na praia de Jaguaribe, aqui em Salvador. Foi uma correria, confusão, nós estivemos lá e a gente traz todas as informações pra você. A princípio, a notícia era de um arrastão. Logo depois, veja aí o que aconteceu. A princípio, a informação era de um arrastão. Quando nós chegamos na praia, algumas pessoas tinham esta informação. Logo depois, uma novidade, uma briga generalizada. Agora, depois de conversar aqui, sobretudo com as pessoas que trabalham na faixa de areia, chega a informação real, o que aconteceu de fato. Uma briga entre torcedores, negantes de torcidas organizadas. Um rapaz, de uma torcida organizada do Bahia, estava aqui, quando de repente, integrantes de uma torcida uniformizada do Vitória se encontraram. E o resultado, todo mundo já sabe, uma briga generalizada que assustou e muito quem estava aqui na praia. Saí eu e meus netos aqui, gritando minha filha e arrumando as coisas. E o pessoal lá de lá pra cá, gritando, 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 gritando. E um corre-corre, foi todo mundo pegando suas coisas. E assim, a gente saiu correndo porque não sabia o que estava acontecendo. Turista, senhora? Turista. A senhora veio de que cidade? De Franca, São Paulo. A senhora veio de São Paulo. Essa era a recepção que a senhora imaginou encontrar em Salvador? Ah, não, né? A gente... não. Não foi, não. Sim, não veio a confusão. Saiu correndo? Saiu correndo porque você não vai pagar pra ver, né? Você tem que sair logo. Mas segundo as informações depois, foi uma briga que teve e aí o pessoal achou que era o arrastão. Aí só todo mundo correndo. Na dúvida? Na dúvida. Vambora juntos, né? As pessoas viram a confusão, viram a briga, saíram? Foi na barraca de Bielo, na frente ali. Foi uma briga que teve ali, o pessoal brigando e tal. Se invocou, pegou a mesa, jogou no cara, mas não foi arrastão. Pois é, a princípio a notícia é de um arrastão. Logo depois, imagine, o cara vai para a praia comemorar o aniversário, coloca nas redes sociais, faz postagens provocando a torcida organizada do rival, do Vitória. O que aconteceu? Uma briga generalizada. A princípio o pessoal pensou aí que era arrastão, mas graças a Deus tá tudo bem lá em Jaguaribe. Um abraço aí para todos os comerciantes que trabalham na faixa de areia aí nesta região. Obrigado. Obrigado.